Jogando no Acre, o Manaus empatou em 1x1 com o Rio Branco no jogo de volta pelas quartas de final da Copa Verde. Assim, a vaga para a semifinal foi decidida nos pênaltis. Melhor para o time amazonense que conquistou um resultado inédito. O Manaus desembarcou hoje aqui na capital com a classificação na bagagem. O placar estava 1x0 para o Rio Branco, quando aos 22 minutos do segundo tempo, Hamilton empatou. A decisão foi para os pênaltis. Placar final, 4x2 para o Manaus. Era pênalti e a gente sabia que o Jonathan é muito feliz na penalidade, o nosso goleiro é muito bom e os nossos batedores a gente treinou muito também durante a semana e valeu a pena. Graças a Deus, cobramos bem e fomos felizes. Lá no final, Hamilton pôde cobrar a última cobrança de pênalti e a gente conseguiu a classificação. É a primeira vez que o time masculino amazonense se classifica para a semifinal da Copa Verde. Agora, o Gavião do Norte enfrenta o Paissandu, time paraense. É, só que além da Copa Verde, a equipe também divide forças com o Barezão. Mas o treinador disse que isso não tem atrapalhado. A Copa Verde é uma competição onde as equipes deixam jogar, então o campeonato amazonense é um campeonato mais duro, mas a gente está sabendo dividir essas competições. Estamos muito bem nas duas competições, agora é descansar para ir com tudo. O jogo de ida contra o Paissandu vai ser em Belém do Pará, dia 28. A partida de volta é aqui na capital, dia 11 de abril. Os ingressos para Brasil e México domingo que vem na Arena da Amazônia começam a ser vendidos amanhã na Arena Amadeu Teixeira. Enquanto a seleção brasileira já treina em Manaus, os mexicanos chegam na noite de hoje. Um torcedor flamenguista solitário em frente ao hotel da seleção sub-20. Uma fotinha só e ele se dava por satisfeito. Tem que ter sim o carinho especial pela essa base sub-20, que é de lá que saem os craques do futebol brasileiro. Pela manhã, quase nenhuma movimentação em frente ao hotel. Alguns membros da comissão técnica é que ainda saíram. A seleção sub-20 chegou no sábado e fez o primeiro treino no mesmo dia. Os meninos jogam contra o México no domingo que vem na Arena da Amazônia, mas fazem um jogo treino na quinta, fechado para imprensa e torcida. Vinícius Júnior, do Flamengo, não veio. Paulinho do Vasco, também não. Jogadores que disputam os campeonatos carioca e paulista não foram liberados. Flamengo, Vasco e Palmeiras. Vêm desses times a base da seleção sub-20, que se prepara para o sul-americano do ano que vem. Manaus costuma dar sorte. Para o vendedor de bandeiras é bom que continue assim, né? Isso é mais um incentivo, né? O custo torcedor vem aqui comprar a bandeira, levar para o estádio. Quem sabe não aumenta aí um dinheirinho, hein? Vai aumentar, com certeza. Foi aqui a estreia do Tite no comando da seleção em Gramados Brasileiros. Foi aqui que a seleção feminina venceu a Bolívia por 6 a 0. E onde a seleção sub-23 também se preparou para os Jogos Olímpicos, sempre com um bom futebol. O Alberto, que fugiu da crise na Venezuela, se inspira no futebol brasileiro. Ele diz que de tanto ouvir falar, decidiu torcer para o Palmeiras. Ele é atleta de futebol freestyle, que nada mais é do que manter essa bolinha aí no ar com chutes. Falando assim até parece fácil, né? Mas eu não quis tentar. Alberto quer ver o jogo da seleção brasileira sub-20 de perto. Vai precisar juntar muitas moedinhas. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã na Arena Amadeu Teixeira. A cadeira superior vai custar 40 reais. A inferior 60 e a VIP, 100. Acredito que para a segurança não só das seleções, mas do público em geral, que com certeza vai comparecer, é o protocolo normal e natural de todos os eventos grandes que a gente tem na Arena. O México chega hoje à noite. E até domingo as duas seleções treinam todos os dias às 5 da tarde. O Brasil na colina e os mexicanos no SESI. Agora a gente fala de futebol feminino. Hoje o Iranduba apresentou o novo elenco para a temporada 2018. Foi uma cerimônia de time grande, olha, com muitas caras novas. O clima era de descontração. Início de temporada é assim, ambiente leve e de novidade. E olha, a apresentação de hoje foi de encher os olhos. Foi uma apresentação de gala do Hulk, com direito a cinema personalizado com as cores do Iranduba. É apenas o início de uma temporada que promete. Uma a uma, as meninas foram apresentadas à torcida e à imprensa. São nove atletas recém-chegadas. E uma artilharia de fogo. Giovânia foi goleadora do campeonato japonês no ano passado com 27 gols. Diretor aí do time, o Lauro, né, falou que esse ano tinha que ser 30. Então tem que trabalhar muito para conseguir chegar nesse número aí que ele falou. Já a Amanda estava no Corinthians. Ela foi artilheira da Libertadores em 2017 com quatro gols. Ah, eu vim para somar. Eu falei que independente de qualquer coisa, eu estou aí para ajudar. E se precisar de mim, pode ter certeza que eu estou à disposição. O Hulk também armou um paredão com o reforço da zaga. Espero que podamos juntos conquistar muitas coisas aí esse ano. É o elenco mais forte montado pelo Iranduba até hoje. As expectativas são as melhores possíveis. Temos uma equipe hoje de uma força que já existia e ela vem se potencializando. A cada ano que se passa, o Iranduba fica mais competitivo, mais forte. E queremos muito chegar o mais longe possível. O foco é o Campeonato Brasileiro, que começa em abril. Mas o time vive a expectativa de trazer a Libertadores para Manaus e disputar a competição. É um sonho muito grande. Nós recebemos o caderno de encargos. Já enviamos o ofício para a Federação Amazonense com o ok, que nós temos condições de realizar a Libertadores da melhor forma possível. E agora estamos esperando a decisão final, que é do Conselho da Comebol. O elenco tem 28 atletas. Só uma é a Amazonense, a goleira Andréa. Mas o importante é que elas já entenderam que o espírito que move esse time é de guerreiras. E olha, hoje é dia de São José Operário, protetor dos trabalhadores. Tradicionalmente, os fiéis católicos se reúnem em missas e processões para prestar homenagem ao santo. Vamos à paróquia de São José, na Praça 14, onde está o vivo repórter Alisson Mota. Boa noite, Alisson. Boa noite, é verdade, Mariana. É um dia bastante tradicional para os católicos, por isso muitos fiéis vieram até a paróquia de São José, aqui na Praça 14, desde o início da manhã. Nesse momento, cerca de 6 mil pessoas participam da procissão em homenagem ao santo no entorno aqui das ruas da paróquia. Daqui a pouquinho vai começar a última missa do dia, por isso já tem muita gente aqui aguardando, porque essa missa também encerra a programação desse dia em homenagens aos santos. E olha, Mariana, eu estava conversando com alguns fiéis e realmente é um dos santos mais amados da Igreja Católica. Ele é santo dos trabalhadores, além de ser o pai adotivo de Jesus. O carpinteiro, conhecido por ser um homem justo, foi o esposo da Virgem Maria e pensou em abandoná-la quando ela ficou grávida. Isso porque o filho não era dele e ele temia a morte dela por apedrejamento, que era a pena aplicada a mulheres que cometiam adultério na época. Além de ser uma grande influência na vida de Jesus Cristo, São José ficou conhecido também por ser um homem justo e trabalhador. Por isso, então, a Igreja Católica o classificou como o santo dos trabalhadores. Aqui na capital, as homenagens aos santos são comemoradas sempre no dia 19 de cada mês. Então, você que tem a sua religião e é devoto de São José, ainda dá tempo de vir e acompanhar a última missa que vai encerrar a programação. Eu volto com você aí, Mariana. Obrigada, Alisson, que São José nos abençoe. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho